Música Com a inauguração do Teatro Municipal Severino Cabral em 1963, o movimento teatral campinense nos anos 70 era intenso com apresentações de espetáculos diariamente. Também nessa época surge um importante evento para os artistas locais. Em 1973 começa o primeiro Festival Nacional de Teatro. Em 1976 o Festival foi um sucesso tão grande que em 1976 o Festival Nacional de Teatro foi ampliado para Festival de Inverno, com um mês de festival. Onde os textos de Lourdes Ramalho, de Hermano José eram montados, novos autores eram descobertos. Ela já escrevia, já era uma autora muito fortalecida, porém a sua estreia nacional foi em 1974. Ninguém pode falar hoje em teatro sem falar em Dona Lourdes Ramalho. Comecei minha vida teatral desde pequeno, fazendo teatro no meu bairro, na minha paróquia, que é a paróquia de São Francisco. Comecei a fazer teatro em 1966 no Teatrinho Infantil da escola Nossa Senhora da Salete. Aí eu conheço Joel Calvalcante e nisso ele me convida para participar do Grupo Uvo, que depois mudou para Cacilda Becker. Estreei no teatro em outubro de 1974. Nessa época o grupo Cacilda Becker, que foi o que eu comecei, fazia teatro infantil com crianças. Treino na vida artística por uma curiosidade e uma vontade. Ficou eu com 13 anos e ia fazer teatro, mas mesmo assim, conversei com minha mãe, ela aceitou e me acompanhava, né? Aí ia fazer o curso. Três espetáculos de Campina Grande que eu participei e que eu acho que marcaram minha vida para sempre foi o Censor Federal de Luz e Ramalho, o Glorioso Retorno de Lili Chaves de Hermano José e Festa do Rosário de Luz e Ramalho também. A minha primeira experiência com teatro, na verdade, foi quando eu estudava no Pio 11, o Colégio Pio 11. E na altura tínhamos os festivais colegiais e o Pio 11 resolveu montar um espetáculo para participar desse festival e com a direção do João Dantas. Eu tinha 5 anos de idade quando comecei a fazer teatro na escola. Meu pai tinha um circo, um circo fundo de quintal e eu vivia nesse meio. Em 1978, eu fui convidado por Antônio Nunes para fazer um personagem chamado Sereco, que era um menino de uma casa de 5 mulheres que rezavam num dia de Santo Antônio para casar. E aí eu fui para o palco, fiz a peça. No outro dia eu deixei de ser José e passei a ser Sereco. E Sereco foi ficando, foi ficando, foi ficando. Aí eu virei de volta, resgatei meu José. Hoje eu sou José Sereco. Durante o tempo que eu fiquei em Campina Grande, eu acho que participei de todos os grupos. Porque eu gostava disso, só sabia fazer isso. Todo mundo me chamava, eu ia lá. Depois fui trabalhar com o nome, que é uma legenda no teatro de Campina Grande, que é Lourdes Capozoli. Depois fui trabalhar com o Fernando Teixeira e João Pessoa, no teatro da Universidade. Teatro Universitário. Nós fizemos um projeto que era grandioso, que era o Alto da Compadecida. Como ator eu trabalhei com o Hermano José, com o Emílson Formiga, com o Eliezer Filho, com o Raimundo Formiga, Lourdes Capozoli e depois Moncho Rodrigues. Quando eu já tinha uns 28 anos, eu ingressei para o teatro. Então eu fiz teatro com muita gente, muitos diretores. Raimundo Formiga foi um deles. Eu sou de Coremas, aqui da Paraíba. Cheguei aqui na década de 70 e conheci um colega. E ele me convidou para participar de um espetáculo que era de rua, o Paixão de Cristo, pelo Raul Corden. Meu irmão começou a fazer antes, Raimundo Formiga, e a convite dele eu comecei exatamente em 73, com teatro infantil. E a convite de Aneida Agra, eu comecei a fazer teatro colegial, no estado de Banda Prata. Então foram três anos de teatro, teatro já, digamos, adulto, juvenil, adulto. Eu trabalhei com o Emílson Formiga, com o Lourdes Amalho, Toninho Nunes, com o Saulo Queiroz. Eu conheci o Saulo Queiroz também. E aí, assim, por curiosidade, de um espetáculo que ele montou, e tinha uma linguagem, uma linha diferente. Então, quando eu assisti a esse espetáculo, eu fiquei encantada. Eu disse, caramba, é a linha de espetáculo que eu quero fazer. Eu conheci Pedro Nóbrega, ele me convidou para trabalhar no espetáculo infantil, que foi o meu primeiro espetáculo de palco, realmente, foi a Casa do Bode. Daí, da Casa do Bode, a gente fundou o grupo Cacilda Becker, com o doutor Ademar Dantas. O Cacilda Becker era dividido em setores. Existia o setor adulto, que eram os adultos, jovens e adultos, que trabalhavam os espetáculos adultos. E o setor infantil, que era dirigido por Raimundo Formiga, que fazia teatro infantil, realmente, com criança. O elenco todo era infantil. Então, eu passei uns dez anos no Cacilda Becker. Depois, fui convidado para o Grupo Feira, que é o Pascoal Carlos Magno, de Dona Luz de Ramalho. Então, eu passei uma temporada muito grande. Fui convidado também pelo Grupo Sérgio Cardoso, que era um grupo que tinha na época. Aí, trabalhei com ele uns quatro, cinco espetáculos e ficava nisso. Sérgio Cardoso, Teatro Vivo e Cacilda Becker. Um outro exemplo de grupo que trabalhou muito o espetáculo infantil também foi o Grupo Linda Mascarenhas, que tem como diretora, até hoje, Dona Luz Capozoli. Geralmente, eu trabalhava com estudantes, ia nas escolas, pesquisava, levava aquelas pessoas que gostariam de fazer. E fazia, fazia uma peça, depois ia embora, depois arranjava. Era um elenco muito assim, muito móvel. Comecei minha carreira artística em 1979, com Dona Luz Capozoli. E até hoje, permaneço artística, porque eu não sei tirar os personagens de dentro de mim. Eu vivo os personagens, porque todos eles, com todos eles, eu aprendi. Dona Luz foi aquela pessoa que garimpava na cidade os talentos e trazia para cá. Metódica, rígida, durona. Perfeccionista, mamãe, né? Mas ela emocionava muito, assim, quando terminava os espetáculos, com o desempenho de alguns atores. Tinha anos que eu montava quatro espetáculos, com o meu elenco e com o elenco das escolas, né? Que eu trabalhava com as escolas também. Eu juntava retalho, eu valia roupas assim. Sempre eu costurei para o grupo, o pessoal que trabalhou comigo. Era o grupo Os Dionisíacos e Linda Mascarenhas. Na verdade, eram dois grupos, juridicamente falando, mas que ela fundiu em um só. Então, era o Linda Mascarenhas, que existe até hoje. Também nessa década, surge o Centro Cultural Pascual Carlos Magno, que, entre outras atividades, cria o Grupo Feira. O grupo é reconhecido até hoje pelas montagens dos textos de Lourdes Ramalho e a participação em importantes festivais de teatro do Brasil e do exterior. Desde então, quando eu entrei no Grupo Feira, eu deixei o teatro infantil e fiquei só no Grupo Feira de Lourdes Ramalho. E ela começou a me projetar em outros textos, como Fogo Fato. Aí, depois, lá vem a eleição, foi quando eu me travesti. Foi o primeiro ator aqui em Capitana Grande da década de 70 a se travestir, a fazer papel duplo. De Lourdes Ramalho, é inegável falar no nome dessa mulher, que eu acho ela um mito. E eu fiz vários espetáculos dela. E tive a oportunidade, nesta altura, de participar de quase todos os textos de Lourdes Ramalho. Eu acho, sem falsa modéstia, que sou o ator que mais vezes representou textos da Lourdes Ramalho, da obra dela. O Grupo Feira no auge, com as velhas, a feira, a eleição, Fogo Fato. E nisso vinha muita gente de fora para participar dos festivais. E vendo o nosso trabalho, convidava o nosso grupo para ir também aos festivais de fora. Cada direção que eu passei foi uma experiência grande. E que me deixou um saldo e uma grande bagagem, de muita experiência. Eu destaco Antônio Nunes, porque ele sempre foi meu companheiro de direção. Destaco Saulo Queiroz, porque ele tirou muitas manias que eu tinha em palco, impossíveis de sair. Mas ele me empolgou de uma maneira que a margarida das malditas que o diga, né? Também Hermano José. Eu me iniciei no teatro em 1967, que o Teatro Municipal Severino Cabral havia sido inaugurado em 1963. E eu considero que foi um divisor de águas para a cultura de Campina Grande. E eu dirigia o GEVAR, Grupo Experimental de Várias Artes. E mais tarde, o Grupo Teatro Vivo da UFPB Campos 2. O Grupo de Teatro Vivo foi o responsável pela renovação do teatro universitário na cidade, com a montagem de espetáculos premiados em festivais pelo país. Nós montamos o glorioso Retorno de Lili Chaves, que é um texto do Hermano, que também foi muito sucesso na altura. Aí tivemos, 15 anos depois, o texto de Braulio Tavares, com o qual nós percorremos todo o Brasil e ganhamos vários prêmios, inclusive no Paraná. Minha companhia foi formada em 2000, e o primeiro espetáculo dela foi as solteironas Cacá Gagai Dadá. E de lá para cá eu tenho sempre montado espetáculos com textos meus. Hoje a gente tem a Companhia de Teatro Mambembe, que somos 10 pessoas. Meu pai, minha irmã, eu, meus filhos, os filhos da minha irmã, e até o neto envolvido. Estou afastado ultimamente de vida a trabalho. Eu estou para me aposentar do Estado, é quando eu vou voltar aos palcos, não só como ator, como diretor e autor, que eu estou escrevendo monólogos. Hoje mesmo estou no Acauã da Serra, e com teatro, sou aqui no Departamento de Arte e Vivo.